Uma questão vem preocupando a população de Sumé. Há constante, o constante desmatamento de árvores aqui no centro da cidade, ou seja, para tentar fazer modificações nas ruas. Isso vem aí preocupando a população da cidade mais verde do Cariri. É só olhar de cima e perceber que das principais cidades do Cariri, Sumé é a mais verde, e isso traz inúmeras vantagens na qualidade de vida das pessoas. Uma cidade bem arborizada oferece inúmeras vantagens, algumas das quais incluem Melhoria da qualidade do ar. As árvores absorvem dióxido de carbono e outros poluentes atmosféricos, melhorando a qualidade do ar e reduzindo a poluição. Redução do calor urbano. A sombra das árvores pode ajudar a reduzir a temperatura em áreas urbanas quentes e reduzir a necessidade de ar-condicionado, o que pode ajudar a economizar energia e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Olha, eu acho que é muito importante, porque sem árvore não existe chuva, sem árvore o calor aumenta, e eu acho muito importante, por conta do gás carbônico, que é uma coisa essencial para nossas vidas. Então, eu acho muito importante as árvores. Tem árvores, sim, que é preciso ver que ela estoura calçamento e tudo, mas tem a árvore que pode ser plantada na cidade. Então, eu concordo que seja muito arvorizado. Conservação da água. As árvores ajudam a reter a água do solo, reduzindo a necessidade de irrigação e contribuindo para a conservação da água. Melhoria da saúde mental. As áreas verdes, incluindo as árvores, têm sido associadas a uma melhoria na saúde mental e bem-estar, reduzindo o estresse e melhorando o humor. Porque nós sabemos muito bem que a gente só vive em função do ar, do oxigênio, não é? E as árvores, elas dão o oxigênio para a nossa sobrevivência. Só para você ter uma ideia, nós temos uma das cidades mais, parece que é a cidade mais verde do Brasil, é João Pessoa. E, às vezes, quando eu estava andando em João Pessoa, eu observava aquelas crianças debaixo daqueles pés de árvore, principalmente de manga, se alimentando. Eu achava aquilo ali fantástico. Achava muito bonito e achava muito bom. Porque, além, veja a importância das árvores, além de dar o oxigênio, que é a nossa sobrevivência, ainda dá o alimento. Atração de turismo e negócios. Cidades com áreas verdes atraem turistas e empresas, contribuindo para a economia local. Proteção da vida selvagem. As árvores fornecem habitat para a vida selvagem urbana, contribuindo para a biodiversidade da cidade. A importância, sabe, porque leva a vida à cidade. E quando tem vida, tem apura e tem oxigênio para nós, né? Que é o que mais precisa. Porque a poluição está tomando conta e a gente já está ficando quase sem ter mais aquela forma de respirar, porque sufoca. A gente já está se achando sufocado pelo área que está tão poluído. Você é a favor ou contra as árvores na cidade? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Quanto mais planta na cidade, mais melhor fica. E protege nossa vida também. É bom que a árvore faz sombra para as pessoas, né? E é importante para chover. Porque sem árvore, não tem um pé de árvore, pode não chover mais, né? Não é verdade? Essas são apenas algumas das muitas vantagens de uma cidade bem arborizada. Em geral, as árvores desempenham um papel importante na melhoria da qualidade de vida. O sol é o que predomina aqui nas terras carilizeiras. E para amenizar esta situação, nada melhor do que a sombra de uma árvore. Uma sombra natural. Porém, aqui na rua Augusto Santa Cruz, uma das principais ruas da cidade de Sumé, difícil é encontrar uma sombra de uma árvore aqui nesta rua. Diferentemente do passado, onde o canteiro central era feito totalmente de árvores. Mas hoje, só se encontram pequenas plantas. Fruto de uma nova paisagem. Uma paisagem sem árvores. Ainda em outra gestão, no município de Sumé, quando o doutor Neto foi prefeito, ele plantou aqui essas árvores nesta rua, na rua Hugo Santa Cruz, ao lado do estado municipal. Dando continuidade à arborização aqui na cidade de Sumé. Continuando aí com a sua cara verde. Uma das principais cidades do Cariri. Aí a principal, né? Que tem o seu aspecto bem verde pela quantidade de árvores existentes. De um lado, as árvores. Do outro, o sol. Que predomina aqui nesta rua. Isso porque deste lado aqui tinha árvores, mas foi retiradas para a nova paisagem das ruas. E isso é o que vem preocupando a população. Pois em um lugar tão quente, uma paradinha numa sombra dessas faz toda a diferença. Que se é preciso remover uma árvore, sim, remova. Mas que coloque outra. Porque tem árvore que pode ser colocada na cidade. E uma cidade sem árvore é uma tristeza. Tem que ter. Ah, devido a essa situação, porque hoje as pessoas estão olhando mais assim. A forma da cidade ficar mais evoluída, né? Aí tem que destruir umas coisas para se conseguir outras. Aí tem que sacrificar umas e conseguir outras. Nos últimos anos, a prefeitura vem mudando a cara da cidade. Com construções modernas e paisagens cada vez mais abertas. Só que isso vem custando caro ao meio ambiente. E às pessoas que andam no sol escaldante da nossa região. Só são uma árvore de muita precisão, né? Vou construir um prédio, uma coisa. Mas só para fazer um serviço, para derrubar uma árvore, eu acho que está errado, né? Na sua opinião, qual solução seria melhor? É fazer a obra e se puder mudar aquela árvore de lugar, poderia ser possível, né? Se pode mudar, né? Não sei. Até árvores que testemunharam a fundação do município não estão isentas. E estão sendo cortadas no projeto de modernidade desmatador idealizado pela prefeitura. Só para você ter uma ideia, o povo de Sumé não sabe, mas o povo de Amparo sabe. Quando eu fui prefeito de Amparo, um dos primeiros projetos de lei que eu mandei para a Câmara foi um programa chamado Plante uma Árvore e Livre-se do IPTU. Quer dizer, aquela pessoa que plantava uma árvore de frente à casa dele ou lá no meio fio, ele não pagava IPTU, estava isento de IPTU. Eu não sei se essa conduta, eu não sei se continua obedecendo, seguindo essas regras que eu deixei nesse tempo, que eu e a Câmara de Vereadores que aprovou automaticamente. Mas, quanto mais árvores, melhor qualidade de vida para a humanidade. Agora eu faço igual o entrevistado daquela reportagem. Uma vez eu vi o prefeito da cidade de Sumé chegar na rádio, acho que foi há um tempo aí já, chegou e disse que aquelas árvores ali só serviam para derrubar muros e paredes das casas. Aí eu fico me pensando, meu Deus, quanta ignorância, né rapaz, você dizer um negócio desse abertamente assim, né, que uma árvore prejudica a vida das pessoas. Quantas pessoas, inclusive eu já fui testemunha de pessoas que passaram mal, né, devido ao sol escaldante. E a primeira coisa, a primeira atitude que foi tomada no meio da rua foi, leva ela para aquela sombra, né, para você ver a questão da ignorância, né, gente, é uma árvore, uma árvore. Ela serve para tudo, né, protege o ambiente, serve para proteção, né, essas pessoas, eu vinha da escola, eu lembro que eu vinha, estudava ali no colégio, na época de moço, menino moço, mais moço, eu ainda sou moço, mas eu vinha, e vinha pelo canteiro central da rua da igreja ali, que a gente chama, né, que é Augusto Santa Cruz. Vinha justamente por conta da sombra que aquilo ali ofertava. Mas infelizmente nem toda cabeça é a mesma, né, projeto aí de desmatamento sem necessidade. Que mude a paisagem da terra, mas não mude as árvores. Em lugar nenhum, árvore deixa a paisagem mais feia ou polui. Todos os lugares, árvore só traz benfeitoria, né, coisas boas. Um amparo, ainda mais numa região como essa que a gente está. A princípio aí, a gente dá até os parabéns ao Ivanildo, né, esse último aí da entrevista aqui, na sua época de prefeito, criou aí o projeto na qual tirava o IPTU, né, isso. Deveria seguir, servir de modelo, né. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, né, de achar que uma árvore está prejudicando... Não. A gente costuma dizer o seguinte, mude o rio de lugar, ou tente mudar o rio de lugar. Ninguém muda, gente. A árvore é do mesmo jeito. A árvore protege. A árvore melhora o ar do ambiente, né, a poluição dos carros dá sombra, dá alívio, né. A gente viu o drama daqueles mototaxistas ali, agora sem aquela árvore ali, que foi cortada de forma covarde, né. De forma covarde que cortaram aquela árvore ali. Não deveriam ter feito aquilo ali nunca. Mas, vou usar esse termo também, mais fracos ainda foram os próprios mototaxistas, que não impediram tal atrocidade. Não peçam, aprendam a reivindicar seus direitos, gente. A gente acabou de ver aí os direitos de todos nós. Nós temos isso e, assim, foi dito em um comentário lá no Facebook da gente, né, que uma mulher foi olhada e disse, ah, mas o prefeito está lá dentro de uma sala com ar-condicionado. Verdade. O ar-condicionado daqueles trabalhadores era aquela árvore. Era o que amenizava ali o calor, não é isso? E agora, agora também é para as pessoas aprenderem, né. É para as pessoas aprenderem. É isso? Vocês deixaram isso acontecer. Agora não tem como mais voltar. Trocaram, arrancaram pelo tronco, na raiz. Não é isso? Infelizmente é lamentável a gente ver isso em pleno século XXI. E também não é novidade, né. Não é novidade. Haja vista, a gente já tenha visto aí outras atrocidades. Por exemplo, o desmatamento de uma região linda, maravilhosa, para se colocar um lixão. Uma região que deveria ser de turismo, hoje se transformou num lixão. É lamentável. Se você não conhece onde é o lixão daqui, você vai ver. Você vai em uma região montanhosa, muito bonita, que deveria ser incentivado o turismo, né, de trilhas, fazer trilhas e tudo mais, para ficar aquela coisa maravilhosa. Não, foram lá e desmata aqui e coloca o lixo ali, ó. Aí se espera o quê em uma situação como essa? Quanta ignorância. Aí a gente fala, ah, mas um paisagista criou isso. Quanta ignorância desse paisagista. GD Farma, produtos de igualidades, perfumaria e um atendimento humanizado, localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, arroba GD Farma. Siga o nosso Instagram, arroba GD Farma. E aí E aí Obrigado.